Olá, condutores! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem atormentado muito o condutor iniciante, tá? Troca de marcha. Aquela coisa, qual o momento certo de trocar de marcha? O que eu considero na hora de trocar de marcha? Como eu sei que é a hora certa de trocar de marcha e que eu não estou fazendo besteira? Um dos sintomas mais comuns de que alguma coisa está dando errada é quando o carro dá soco, é quando você está esticando demais a marcha, exigindo demais do carro naquela faixa de marchas, acelerando muito, e aí o carro começa a ficar pesadão, você pisa no acelerador e ele não vai, ou ele dá tranco. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre trocar marchas por RPM, rotações por minuto, que é quando troca de marcha olhando no contagiros. Quando eu fiz um vídeo aqui mostrando a relação entre a troca de marcha e a velocidade, teve um monte de motorista mais experiente que criticou. A gente tem que ter um pouco de bom senso, gente. As pessoas não nasceram aprendendo a dirigir, não nasceram aprendendo a trocar marcha, isso é um processo de aprendizagem, o erro é normal nessa fase, o que não é normal é insistir no erro. A gente não aprende com os erros, a gente aprende corrigindo os erros. Então, tem que ter esse bom senso. Imagina que a pessoa está lá na primeira semana de aula no CFC e aí o instrutor já vem com esse papo de contagiro, isso e aquilo fica complicado para quem está aprendendo. A gente tem que praticar empatia, que é se colocar no lugar dos outros, né? Levou bastante tempo para você que já sabe trocar por RPM, aprender a trocar. Então, vamos respeitar a dificuldade de quem está começando agora, tá? No começo da aprendizagem, o aluno aprende a trocar de marcha de três formas. De ouvido, pela velocidade, olhando o velocímetro e pelo contagiros. Contagiros, digamos que é uma forma mais avançada dentro da aprendizagem. Trocar a marcha de ouvido é aquela quando você está acelerando e você sente o motor gritando, o motor pedindo mais velocidade, aquele ronco mais alto do motor e o carro não evolui. Você acelera e o carro fica ali empacadão, não vai, não evolui. Trocar a marcha de ouvido é o seguinte, eu estou dentro de uma marcha, passei lá a segunda, terceira marcha, qualquer uma que seja, e o carro está pedindo marcha, o motor está roncando, está roncando, eu acelero, o carro está pesado, não sai do lugar. Isso é sinal de que o carro está pedindo marcha. Por isso que a gente diz de ouvido, sentiu o roncão, o carro não evolui, hora de trocar a marcha. Pela velocidade, olhando o velocímetro, aí você vai aprender a não ter mais problema com tranco e soco na hora da troca de marcha. Pelo seguinte, cada faixa de marcha, cada marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, ela tem uma faixa de velocidades ideal. Vamos compreender dessa forma para a gente aprender a chegar lá no RPM, nas formas mais avançadas de troca de marcha. Não é regra, não quer dizer que seja todo carro dessa forma, mas em carros de motor 1.0, geralmente, eu digo geralmente, não adianta vir me tacar pedra depois e dizer que eu estou ensinando errado. Isso varia de carro para carro, isso varia olhando no manual do seu carro, qual é a velocidade que ele atinge dentro de cada faixa de marcha. Vamos pegar aqui o exemplo de carros 1.0, aqueles muito usados na autoescola, tem autoescola por aí que não tem carro tão moderninho, carro zero, tem o carro mais antiguinho na frota para dar aula, vamos considerar isso, tá? Primeira marcha, geralmente, a primeira marcha vai até 20 km por hora, é uma marcha utilizada só para sair com o carro. Segunda marcha, de 20 a 40 km por hora, terceira marcha, de 40 a 50 km, quarta marcha, de 50 a 60 km, quinta marcha, de 60 km em diante. Então, o que está acontecendo? Tem gente aí que está aprendendo, que está lá em terceira marcha, por exemplo, até 50 km por hora e ela quer reduzir para a segunda e não freia. Acaba não freando, não reduz a velocidade para aquela faixa de marcha ideal. Aí a pessoa faz o quê? Ela simplesmente troca na alavanca e não baixa a velocidade. É onde dá um baita trancão. No seu motor, existe lá uma correia que a gente chama correia dentada. Conforme o motor gira, essa correia gira junto. Quando você baixa a marcha, vamos supor, que você não freou para trazer para a velocidade para baixo, a velocidade ideal, dá um estirão nessa corrente, ela sente o tranco. Isso é prejudicial, se arrebenta a correia dentada, você perde o motor praticamente. Dá um trabalhão, vai ficar na estrada. Não é que todo o tranco vai causar, vai fazer com que arrebente a correia dentada, mas é só para deixar claro para vocês que isso é prejudicial. Então, se você está lá em quarta marcha, a 60 km por hora, em alguma situação, você teve que reduzir o carro, vai fazer uma conversão, teve que reduzir a marcha, vai baixar para a segunda. Tem que frear e trazer a velocidade para a faixa ideal de segunda marcha, qual é? Entre 20 e 40 km por hora. Aí você consegue fazer uma troca de marcha tranquila, sem exigir muito do seu carro. Mas o assunto que nós vamos tratar aqui é a troca de marcha por RPM, olhando no contagírio. Tem muita gente que até evita olhar esse painel aqui, né? Mas não tem problema, isso é normal. No começo da aprendizagem, aprenda lá a trocar de ouvido, aprenda a trocar por faixa ideal de velocidade. O ideal, gente, essa dica é do César Urnani, lá do Autosport, que está todo mundo aí acostumado a assistir. A troca de marcha por rotações por minuto é o seguinte, conforme você aumenta a velocidade do seu carro, aumenta o número de rotações do motor, o motor ganha mais força. Por isso que eu digo, marcha baixa, carro mais pesado, menos velocidade, mais fácil de controlar. Marcha alta, carro com mais velocidade, mais difícil de controlar. Isso porque aumenta a quantidade de rotações por minuto do motor. Com a marcha baixa, é menos rotação por minuto no motor. Marcha alta é mais velocidade e, consequentemente, mais rotação por minuto. O ideal é que você dirija, olhando no contagiros, entre 1.500 e 2.500 RPM. Isso não vai exigir muito do motor, isso vai dar uma direção mais progressiva, mais tranquila, sem exigir do carro. Significa o quê? Tá, temos aqui de 0 a 80 em alguns carros. Multiplica, é a multiplicação, só para vocês entenderem. Multiplica por 100 a quantidade de giros, de rotações por minuto. Então, em 100 já é 1.000, em 20 já é 2.000. Isso significa o quê? Se você está acima de 2.500, significa que você está acelerando além da faixa de marcha ideal. Se passou de 2.500, é hora de mudar de marcha. Significa que você está esticando a marcha, que você está acelerando demais dentro daquela faixa de marcha. A gente vai dar alguns exemplos para vocês compreenderem. Aqui, só para ilustrar, temos aí um câmbio de marcha. A árvore de marchas, ela muda muito. Tem carro que a primeira é para trás, tem carro que a primeira é para frente. Então, tem que conhecer bem a árvore de marchas do seu carro. Para não dar o bendito do tranco e para não entrar marcha errada, tem aqui um esquema como funciona. Lá dentro da alavanca, num ponto que você não conhece, que a gente não consegue ver, existe uma molinha centralizadora. Por que entra a marcha errada? Porque você passa muito forte a marcha. Usa muita força. Geralmente, o aluno, quando ele está na autoescola, ele está nervoso, ele está ansioso, ele está tenso, e essa tensão vai passar para o braço, para a mão, e ele vai acabar passando muito forte essa marcha para trocar. Onde, em vez de entrar a primeira, vai entrar a terceira. Em vez de entrar a segunda, acaba entrando a quarta. Então, faça isso com suavidade. Só passe a marcha pelo ponto morto, que daí essa molinha vai se encarregar de fazer a marcha entrar no lugar certo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é um mecânico fazendo a manutenção nessa molinha centralizadora. Então, não usem muita força. Passem só pelo ponto morto que vai dar tudo certo. Então, aqui, o ideal é entre 1500 e 2500 RPM dentro de cada marcha. Se eu estou na primeira marcha, em vez de fazer a troca por ouvido, ou em vez de olhar no velocímetro, para fazer a troca de marcha de acordo com a velocidade, eu posso olhar no RPM. Entre 1500 e 2500, aqui vocês veem do lado esquerdo, tá? O contagiros e do lado direito, o velocímetro. Então, esse carro, podem notar ali, que ele está dentro do giro de motor ideal. entre 2500 ali. E ele está em primeira marcha. Como eu sei que ele está em primeira marcha? Olhem a velocidade ali, ó, de 0 a 20. Lembra que eu falei para vocês que primeira marcha, só para sair com o carro, entre 0 e 20? Então, na primeira marcha, entre 0 e 20, ele vai estar ali, no 2500 RPM. Significa que é hora de passar para a segunda, porque está chegando no limite. na segunda, ele vai de 20 a 40 km por hora. O contagiros vai voltar e vai ficar entre 1500 e 2500. Quando ele bater em 2500, hora de trocar para a terceira marcha. Outro exemplo aqui. Anteriormente, vocês viram ali o contagiros em 2500 e o carro na primeira marcha. Agora, vocês estão vendo o carro aqui a 100 km por hora e também entre ali 2500, batendo no 2500. Ele já está ali, dependendo do carro, se for motor 1.0 ou se for motor maior, 2.0, o que seja, ele pode, se for 1.0, ele vai estar em quinta marcha e vai estar rodando suave entre 2500. Se o carro não tiver mais marcha para mudar, não tiver sexta marcha, sétima, oitava, que nem o Amarok, esses carros mais fortes, né, de motor mais potente, significa que você rodando a 100 km por hora, você está rodando sem forçar o seu carro, sem puxar demais. Significa que está uma direção tranquila e eficiente. Como não tem marcha mais para trocar, se você acelerar, ele vai aumentando a quantidade de RPM até chegar no ponto crítico, entre 7 e 8, que aí é velocidade demais, o motor não rende mais, você está esgoelando o motor e se passar disso, insistir em passar disso, vai acabar com o motor do carro. Aqui da mesma forma, você tem um carro ali que não chegou nem a 2000 RPM, é o 2 multiplicado por 100 ali, ele não chegou nem em 2000 RPM, ele já está a 110, provavelmente é um motor que não é 1.0, é um motor mais forte, talvez carro 2.0, talvez mais, só para vocês entenderem, não é difícil, é bem tranquilo, mantenham dentro de cada faixa entre 1.500 e 2.500 RPM, está de primeira marcha, entre 1.500 e 2.500, chegou em 2.500, hora de mudar para a segunda marcha, está na segunda marcha, o limite é esse, para cada marcha, o limite é esse, olha no contagio, chegou em 2.500, é hora de trocar para a próxima marcha. Ok, pessoal? Comentários, postagens, deixem lá, debaixo de cada vídeo, eu sempre respondo para todo mundo, deixem suas dúvidas e sugestões, que a sua dúvida pode se transformar em uma videoaula para ajudar mais pessoas ainda. Valeu? Até a próxima! Até a próxima!